Boa noite pessoal, tudo bem? Nas últimas semanas eu falei pra vocês em vários posts e alguns vídeos sobre a importância de todas as áreas da nossa vida para que nós tenhamos uma vida melhor e mais saudável como um todo. Quais seriam essas áreas na minha opinião? Felicidade, ajudar o próximo, lazer, amor, saúde dos nossos relacionamentos, saúde espiritual, saúde mental, saúde do corpo, família, trabalho, conhecimento e propósitos. O problema é que as redes sociais não entregaram esse conteúdo, os posts pra vocês, então dezenas de pessoas vieram dizer, nossa doutor Icaro, eu nem vi esse post que você fez, então eu queria que vocês acessassem esses posts, são aqueles onde tem uma roda de várias cores, separada em vários aros, por quê? Gente, não é à toa que um médico tá falando da roda da vida, eu estou falando porque os pacientes que conseguem adquirir, manter e melhorar a saúde de forma mais eficaz, são aqueles que tem melhor atenção às diferentes áreas da roda da vida, atenção essa que ficou tão prejudicada recentemente pela situação do país, ok? E nesse domingo, às 8 da noite, a live vai ser sobre isso, então estudem os posts, tá?